Apresentador Ratinho faz grande desabafo sobre dupla Jorge e Mateus, gente. Vem entender, gira a vinheta! Aô, tremoreto! Bom, eu sou o Melhor Bento. E eu sou a Juliana. Vocês aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Peraí que eu tô seguindo. Bom, galera, já vai deixando de um like aí. Vamos atingir 2 mil likes neste vídeo. Se inscreve no canal pra você receber vídeos diários aqui. A gente que fala tudo sobre a música sertaneja, né? É, gente. As coisas boas, as coisas mais polêmicas, enfim. Tá tudo aqui que vocês precisam saber do sertanejo. E também siga a gente nas redes sociais, inclusive a nossa página no TV, meu sertanejo. Daqui a pouco bate 100 mil seguidores. Então vai lá participar que a gente tá muito feliz com essas metas. Tá explodindo lá. Tem muito conteúdo bom. Bom, turma! Vocês conhecem o grandioso apresentador Ratinho. Ele que tem uma história muito bonita aí, de vida. E também na televisão. Podemos dizer que é um dos principais apresentadores deste nosso Brasil, né? É, um dos mais tradicionais também, porque eu lembro da minha infância, gente. Já tinha o rá, 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 ratinho. DNA, tá de DNA. Todo mundo tá ligado, lembra? Você gostava, você tem cara que gostava de assistir um DNA do Ratinho. Rapaz! Tem o Ratinho, o bonequinho. Rapaz! Rapaz! Eu amava, mano, amava. E o Ratinho também sempre teve aquele... O Marquite sempre teve algumas personalidades, alguns personagens que ele criava no seu programa. Teve muito sucesso o Ratinho ultimamente. Ele tá levando muito artista sertanejo pra lá, não é verdade? Sim, é. Acho que se não me engano é quarta ou quinta-feira que tem um boteco do Ratinho, onde ele leva só cantor sertanejo, né? Dá essa abertura pra cantores sertanejos. Porém, tem uma dupla que parece que nunca mais vai pisar lá no programa do Ratinho. Aliás, nunca pisou e nunca irá pisar, né? Pelo que ele falou. Gente, pra quem não sabe, o programa do Ratinho é um programa, assim, que tem uma... Repercussão. Repercussão muito grande. Inclusive, pra música sertaneja, por esse espaço aí é mais, tem um boteco e tudo mais. Inclusive, no meio das assessorias de imprensos, eu tenho alguns contatos. É tipo uma meta levar o artista pro programa do Ratinho, né? É como se fosse... Não tem a mesma dimensão que o Faustão. Porém, depois do Faustão, acredito eu que o programa do Ratinho tem uma proporção não parecida, mas que pode chegar aí junto no Domingando Faustão, que infelizmente não tem mais. Tudo começou quando o Ratinho foi ali estrear um podcast, que agora a maior febre do YouTube é ter podcast. O podcast After, né, Miller? Exatamente, onde ele participou e ele foi perguntado a algum artista que ele não queria no seu programa e ele falou isso aqui. Quem pesca melhor, você ou Leonardo, João Lucas? O Leonardo pesca melhor que eu, porque ele pesca mais. Pesca mais. É. Bebe mais. Não sei se ele bebe mais. Bebe mais. Bebe, bebe, bebe Leandro. Depois de todos esses anos de carreira, é o Andressa Maia. Depois de todos esses anos de carreira, tem alguém que você gostaria de receber no seu programa que ainda não foi? Silvio Santos. Nossa. Difícil, hein? Não vai. Não vai. Agora eu te pergunto. Tem alguém que você não vai receber no seu programa, nem fodendo? Jorge Matheus. Por quê? Porque nunca quiseram ir no meu programa. Agora não vão mais. Agora eu não deixo. Como eu já convidei mil vezes eles pra ir. Eles não quiseram ir. Agora eles não vão. Acabou. Eu tenho 60 rádios. Cada vez que eles forem tocar e for lançamento, vai ter que pagar. Senão na minha rádio não toca. Olha. Funciona assim. Ó, tá vendo? Eu sou uma pessoa sincera. Você realmente fala as coisas na lata. Não são meus amigos. O Jorge até meio simpático, mas ele é muito chato. É. É. Ratinhos, como sempre, sem meias palavras, deu papo reto ali. Segundo ele, ele sempre chamou a dupla Jorge Matheus para participar do seu programa. E parece, segundo ele, a dupla nunca topou, né? Porém, tem um porém antes de tudo isso, né? A dupla Jorge Matheus é rara as vezes que a gente vê programas com o Jorge Matheus. Exatamente. Até porque a gravadora é a som livre, gente. E pra você ver um artista som livre no Ratinho é porque o artista tá precisando de mídia, né? E não era o caso de Jorge Matheus. Jorge Matheus ficou por muitos anos ali em cima, né? Na crista da onda. Então eu acho que pra eles ali era mais uma aparição fantástica pra contar a história deles. Um Faustão. Uma aparição no Faustão, no Caldeirão do Hulk, enfim. Esses programas mais globais, né? Exatamente. E assim, outra coisa. Você vê como o Jorge Matheus tinha uma mídia muito boa. Porque hoje os artistas pagam até pra participar do programa do Ratinho. O Ratinho tá convidando os dois, né? E ele fala sobre a música na rádio, que ele tem rádio e agora cobra pra lançar as músicas deles. Mas eu não conheço uma rádio que não cobre pra lançar música de artista. É muito raro você encontrar uma rádio com grande proporção que não cobre ali pra receber o hit do artista, né? É, eu olhei essa fala do Ratinho. Beleza, ele tem a opção dele, ele tem a rádio dele, tem o programa dele. Vai quem quer. É a opinião dele. Eu achei um pouco desnecessário. É. Porém, ele não quer chamar os caras pro programa dele, mas também pra tocar na rádio dele só pagando. Parece que ele meio que, não sei. E se contradiz. E se contradiz em algumas partes, sabe? Tipo, se você pagar, você participa da minha rádio. E pô, Jorge e Matheus, né? Sacanagem, né, velho? É, isso aí, gente. Eu acho que é mais uma coisa pessoal que pegou ali o coração do Ratinho. Sabe aquelas birra de pessoa que ficou chateada, magoada? Eu acho que foi isso. Se tivesse uma conversa entre Jorge e Matheus e Ratinho, uma conversa muito boa, muito bem esclarecida, eu acho que isso ia cair por terra. Sem dúvida, sem dúvida. E o Jorge, o Matheus, o Jorge que é mais aberto, né? Ratinho, chama a gente pro seu programa, ou você quer que a gente dê um dinheiro. A gente não tem dinheiro, Ratinho, a gente é pobre, você tem que convidar. Vamos fazer um quadro aí no seu programa aí, Ratinho, vambora, esquece. Eu sei fazer o barulhinho do bonequinho. Rapaz, eu vou fazer assim pra você. Ah, vai. Pessoalmente. E aí, turma, o que vocês acharam sobre este vídeo? Comenta aí abaixo, deixa dando um like. O que você acha? Vocês acham que o Jorge Matheus tá certo? O Ratinho tá certo? Mano, tinha que participar do programa do Ratinho, né? É tipo uma tradição. É tipo uma lenda, né? Tipo, quando você não quiser mais cantar, porra, ó... Você foi no programa do Ratinho. Fala com seus filhos, ó, sabe esse cara aqui, ó? Ele foi lenda da música brasileira, da televisão brasileira. É igual você ir no programa do Silvio Santos, cara. Gente, ó, você entrou no Ratinho, você entra em qualquer casa. É. É igual você ir no programa do Silvio Santos. É lógico, todo mundo tá assistindo. Esquece. Ó, espero que vocês tenham gostado. Deixa ele no like, se inscreve no canal. Tchau, obrigado. Quem pesca melhor? Você ou Leonardo? João Lucas. O Leonardo pesca melhor que eu, porque ele pesca mais. Pesca mais. É. Ah, é. Bebe mais. Não sei se ele bebe mais. Bebe mais. Bebe, bebe Leandro. Depois de todos esses anos de carreira, é o Andressa Maia. Depois de todos esses anos de carreira, tem alguém que você gostaria de receber no seu programa que ainda não foi? Silvio Santos. Nossa. Difícil, hein? Não vai. Não vai. Agora eu te pergunto, tem alguém que você não vai receber no seu programa, nem fodendo? Jorge Matheus. Por quê? Porque nunca quiseram ir no meu programa, agora não vão mais. Agora não deixam, agora é eu que não deixo. Como eu já convidei mil vezes eles pra ir, eles não quiseram ir, agora eles não vão. Ah, tá. Acabou. Eu tenho 60 rádios, cada vez que eles forem tocar e for lançamento vai ter que pagar, senão na minha rádio não toca. Olha. Funciona assim. Ó, tá vendo? Eu sou uma pessoa sincera, você realmente fala as coisas na lata. É. Não são meus amigos. O Jorge até meio simpático, mas ele é muito chato. É. Quem sabe de uma baleta. Ele é muito mais grande. Não tem como não tocar um incidente não. Quando tem um carinho, quando ouveu lendo as carac políticas, É muito importante. Certo. Eu sou um gado, já Scout!